Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Nene Vili, líder de negócios na Turiavon, e hoje eu irei conhecer a revista Ciclo 11, que é a segunda e última revista do Dia dos Pais, né? E se pais e filhos cuidassem mais uns dos outros? Dia dos Pais, né? Tá vindo bastante coisa legal, e nós vamos conhecer, né? No momento correto que eu conseguir os presentes do Ciclo 11, eu mostraria aqui. Os do Ciclo 10, gente, alguns já estão comigo, né? Vou começar a gravar individualmente, mas eu não poderia deixar a revista sem falar dela, né? Aqui trazendo a nova linha de cuidados pessoais, Natural Homem. Produtos multifuncionais com alta performance para o cuidado da pele masculina. Tecnologia Dermotec, fragrâncias harmonizadas, nova tecnologia Dermotec, cria uma barreira que cuida da pele do homem e a fortalece. Fragrância que combina todas as perfumarias de Natural Homem. Gente, tá vindo muita coisa legal, olha isso. Aqui as embalagens estão lindas, e eu tenho certeza que vem sucesso, né? 2024 tá prometendo, e nós vamos conhecer no momento certo, né? Se alguém trazer aí antecipadamente, que bom, vamos conhecer do mesmo jeito. Mas no Ciclo 11 é a segunda e última revista do Dia dos Pais, né? E eu não poderia deixar de trazer essa revista aqui, pra gente conhecer melhor. Não tô me achando aqui com a luz, mas vamos lá, né? Quando for assim eu vou virando aqui pra gente conhecer. Aqui tá presente. Neste Dia dos Pais, demonstre todo o cuidado e afeto que você sente por aquele que sempre cuidou de você. Dê um presente natura para o seu pai e celebre o cuidado que existe entre vocês. Sejam bem-vindos ao Ciclo 11 e sejam bem-vindos ao Dia dos Pais. É o momento de aproveitar e fazer muita coisa acontecer, né? Então já começamos aqui com o presente natura-homem tradicional, né? Aquele natura-homem colônia, né? Nós temos duas opções que vem colônia, delcorporal, caixa de sabonete em barra, por R$154,90. Na verdade o presente é esse aqui, tá? E o outro presente, ele vem com acessório, que é um necessaire feito de papel lavável. Gente, que tudo, hein? Vem todos os produtos, mas a necessaire por R$229,90. Tô vendo novidades, edição limitada, estoque restrito, presente e desejo. Gente, muita coisa boa, hein? Bora. Aqui o Natura-homem-nós, que foi lançamento do Ciclo 10, primeira revista do Dia dos Pais, R$149,90. Presente essencial, duas opções. Um só o Del Pafan, R$179,90 e o outro R$209,90, que vem em balme pós-barba e duas barras de sabonete e Del Pafan, né? Aí nós temos também presente Kayak Extremo, muito bom que ele tá aqui, né? Porque vende muito bem. Três produtos, colônia, delcorporal e shampoo cabelo-corpo R$167,90. Tudo por um valor menor do que só a colônia, hein, gente? Tá muito bom. Aí tem Natura-homem, né? Que são os novos, olha aqui, ó. Com tecnologia Dermotec, que cuida da pele e a fortalece. Fragrância harmonizada com a perfumaria de Natura-homem. Então aqui tem um Rolon, gel de barbear e balme pós-barba. R$79,90, novidade aí para o nosso negócio. O que mais? Aqui nós temos Natura-Messence presente, que vem em Del Pafan, Del Corporal e shampoo cabelo-barba e corpo. R$184,90. Presente Supreme, que vem em Del Pafan. Shampoo cabelo-corpo e barba. Tô vendo muito cabelo-corpo e barba dessa vez, hein? E um desodorante hidratante corporal, R$204,90. Temos também papai e bebê, duas opções do lado de cá. São duas miniaturas, né? Um sabonete líquido e uma água de colônia, R$69,90 nessa caixa maravilhosa. E deste outro lado, é uma água de colônia 100ml, barra de sabonete. Não é com saboneteira, tá? 100 gramas cada um e lenço, 50 folhas. R$77,90. Aqui nós temos biografia Inspire, né? Voltando aí. R$129,90 como presente. Presente caiaque O2, que vem sabonete líquido e colônia, R$124,90. Tá maravilhoso. Temos o caiaque tradicional R$119,90. Economiza R$53,00, também versão presente. O presente que eu já mostrei, né? Porém mostrei com necessaire. R$169,90. Tá perfeito. Ó, duas colônias. Uma miniatura, uma tamanho normal, sabonete em barra e dois em um, né? Barba e barbear pós-barba, né? Aqui nós temos miniatura de biografia masculino. E aqui, gente, me deixa doido. Olha esse presente. Não vou aguentar isso. Presente natura, biografia miniatura. São os masculinos. O assinatura, o encontros e o tradicional. Eu já tenho a miniatura do tradicional. Não tenho esses dois. E quando tiver aí no momento certo, pode deixar que eu vou pegar. Vou te mostrar tudo. R$149,90. A única coisa que a gente precisa ficar de olho, porque miniatura vende muito bem, né? Não sou só eu que gosta, né? Tem muita gente que coleciona. O Moura Rigor com miniatura e sabonete, R$153,90. Olha isso, gente. Mais uma miniatura aqui, ó. Presente essencial miniatura. Dessa vez é o ato masculino. Com o exclusivo, R$154,90. É Sintonia Impacto, né? Presente. Colônia mais shampoo. R$154,90. O Sr. N. Colônia. É gel pós-barba e sabonete. Esse sabonete em barra cremoso. Corpo e barba, tá? R$114,90. Nós temos o presente também, que são três DEL de caiaque tradicional, Pulse e O2. R$89,90. Perfeito, hein, gente? Aqui nós temos o Biografia Tradicional, presente também em Dia dos Pais. Sabonete. DEL corporal e colônia. R$159,90. Também o presente Humor Online, que vem colônia com shampoo, cabelo, corpo e barba. Como eu falei, né? Muito cabelo, corpo e barba. É R$114,90. Aqui nós temos o caiaque Pulse, né? Que eu já tenho ele e vou te mostrar. R$177,90, que é colônia. É DEL corporal e spray pós-barba exclusivo de 150ml. R$177,90. Lembrando que no ciclo 10 tem valor menor. Aqui nós temos presente Natura Crê para ver Necessé sustentável. Se eu não me engano, não é novidade. Eu acho que eu já vi esse Necessé, gente. Presente com causa e efeito de tecido sustentável. Edição limitada, presente desejo, estoque restrito. R$49,90. Se eu não me engano, eu já vi. Aqui começa o ciclo, né? Vamos arrumar aqui. Para a gente ver melhor. Aqui trazendo aí o lançamento de Natura Homem. Olha só, gente. Natura Homem e se o cuidado masculino fosse tão prático quanto potente. Lançamentos. Tecnologia Dermotec, que é uma nova tecnologia Dermotec. Cria uma barreira que cuida e fortalece a pele do homem. E também fragrâncias harmonizadas, que é fragrância que combina todas as perfumarias de Natura Homem, né? Então, aqui nós temos de lançamento, hidratante, mãos e áreas ressecadas, que é esse, R$28,50. Tem o hidratante imediato, né? Que ele tem 300ml, que é essa embalagem maravilhosa aqui. E tem também promoção de Rolom. Compre dois, três ou quatro, pagando R$19,90 a cada um. E sabonete em barra, duas unidades, um corpo e um barba, R$30,90. Aqui embaixo nós temos gel para barbear, né? Creme multifuncional barbear e pós-barba. E esse óleo de barba aqui, R$59,90. Tá aqui embaixo, ó. Certo? Aí, mostrando aqui os presentes que eu já falei, que é o nós, o Natura Homem tradicional. Agora nós vamos ver lançamento e promoção. Presente essencial supreme com shampoo, gente. Olha, tá maravilhoso, né? Eu não tô me achando aqui nessa caixa, não. Vamos descer aqui e aí eu vou levantando assim para te mostrar, tá? Mas a gente vai fazer esse vídeo acontecer. Essencial tradicional, R$179,90. Presente. Aqui tem ele completo, né? Com três produtos. R$209,90, já mostrei lá na frente. O Kayak, que eu também já mostrei lá na frente. Biografia Inspire. Olha, gente. Primeira vez. Eu nunca vi, né? Essa promoção aqui, ó. De humor próprio. Compre dois, pague um. R$143,90. É para enlouquecer, né, Natura? Fragrância adocicada com notas florais para todas as ocasiões. Gente, vai ser daquele jeito, hein? Vamos lá. Tá ficando aqui mais firme, né? Acho que dá para mostrar. Aqui o presente humor próprio. O supreme feminino com promoção, R$174,90. O creme também em corpo, né? R$89,90. Volta de exclusivo do ciclo, o infinito, né? O una infinito, R$214,90. Luna coragem por R$118,90. Luna intenso, R$134,90. O hidratante corporal por R$89,90. Deixa eu ver o que mais. Ilia tradicional, R$119,90. Biografia inspira e feminino, R$129,90. Crisca tradicional, R$99,90. Aqui nós temos fresco de pitanga e açaí, R$78,90 cada. Último ciclo, né? Lembra? Eu falei que logo, logo sairia de linha. O Cereja Villan, estou vendo que vai continuar. E Romã e Flor de Amora Body Splash saindo R$57,90. Aí começa Una e Faces, né? Maquiagem trazendo a lança. Último ciclo de venda também. Batom gel lipstim, né? R$45,90. Batom extremo conforto, R$39,90. Aquele rosa 2M chiquérrimo maravilhoso que eu mostrei. O que mais que eu tenho aqui de promoção ou lançamento? Lançamento é máscara para cílios Oniclique. Eu tenho ela, gente. Eu vou fazer um vídeo para te mostrar de novo. Aqui no canal tem vídeo, né? Que quando você aperta assim, ela realmente abre, né? Longa duração, volume, alongamento e definição. Não deixe os cílios grudados. R$89,90. Promoção de Prime Blur, R$48,90. Aqui nós temos promoção de refil de base fluida HD, R$74,90. Certo? Os novos esmaltes, né? Que veio aí no ciclo passado. Aqui compre dois batons e receba um, tá? Você escolhe duas cores. Compra duas cores e receba outra cor que você vai escolher também. Lançamentos, cores Violet, Fire, Yellow, Sugar, Rosa Crunch e Rocking Red. Nossa! Cores maravilhosas, tá? Blanche, R$23,90. As cores estão aqui. Corretivo Checkmate, R$19,90. O que mais que temos aí de promoção? Máscara alongamento Pump para Cílios, R$35,90 na promoção. Ou a volume Boost para Cílios, R$35,90 também. Lembra que eu falei que esse produto é sucesso de venda? Ó, gostei porque a Natura trouxe um na promoção atrás do outro. E agora chegou a vez de Cronos Super Cero Redutor de Ruga, R$160,90, né? É maravilhoso, sucesso de venda. Entrou em falta aqui na minha região quando foi lançado. Depois eu mostro melhor ele para vocês. Trazendo também o Cronos Super Cero Preenchedor Biohidratante, R$129,90. Também vou gravar para te mostrar. Eu tenho ele aqui. O que tem mais aqui de promoção de Cronos? Refil de espuma limpeza suave. R$45,90. Aí começa todo dia com exclusivo do ciclo. Compre o completo, né? Na verdade ele vem como kit, vem refil. Os dois, ó, completo com refil R$75,90. Lembrando que a fragrância mais pedida voltou, né? Ó, a fragrância mais pedida voltou. Escolha sua promoção do kit framboesa e pimenta rosa, gente. Chegou a hora aí de aproveitar, ó. Natura todo dia, framboesa e pimenta rosa. Surpreenda-se com a adocicada frutal de framboesa e pimenta rosa. Ele com Body Splash, R$75,90. Lembrando que só o hidratante é R$69,90. Refil R$51,40. O hidratante com refil R$75,90. É para acabar essa promoção. Vai ser uma loucura. Creme ultranutritivo, que eu já mostrei, R$52,90. Óleo Bifase com sabonete 2 barras R$45,90. Macadamia e hidratante R$48,90. Creme Noz Pecã e Cacau Pé ou Mão R$23,50 cada. Refil de Noz Pecã e Cacau R$35,90. Aqui, compre o sabonete líquido em gel e receba refil R$45,00. Deixa eu trocar de mão aqui, que ainda tem muita revista para falar, gente. Opa. Kit sabonete todo dia. Três caixas, ó. Para a gente aproveitar aí, já que eu já mostrei aqui, ó. Eu estou todo arranhado dos gatos, gente. Olha isso. Meus gatos me arranham demais. Né? Dessa vez é frambuesa e pimenta rosa, tâmara e canela e ameixa e flor de baunilha, tá? Exclusivo do ciclo. R$79,90 três caixas. É um kit, né? Andiroba vem exclusivo do ciclo. Sabonete só de andiroba, R$37,50. O óleo trifásico compra, recebe refil R$88,90. Sabonete líquido compra, recebe refil R$48,90. Aqui, o kit Ecos castanha, né? Completo com refil R$92,90. Aqui, açaí refil R$48,50 e o completo R$58,90. Aqui nós temos creme para as mãos de maracujá R$38,90. Agora eu estou mostrando só as promoções, né? Quando tiver lançamento. R$37,50 essa caixa de sabonete Ecos. Muru Muru. Último ciclo de venda de shampoo e condicionador. Provavelmente eles devem reformular, né? Não creio que vai sair tudo de linha. Mas tudo promoção, ó. Máscara, shampoo, condicionador. Cero noturno. Creme de pentear e pré-shampoo. Aqui, lançamento dos refis de Lúmina, né? Lúmina mudou embalagem e fragrância, né? Promoção de refil de danos extremos. Promoção de refil também de proteção da cor. Promoção de reparação profunda de refil. Promoção de refil de shampoo reequilibrante anti-caspa. Anti-queda e crescimento também os refis em promoção. Refil de oleosidade em promoção. De proteção e antipoluição também promocionado. Aqui são os novos sprays. Texturizador, essência, o térmico e o volume, ó. Todos promocionados, né? Eles vêm como lançamento no ciclo anterior. Implante. Nós vamos ter promoção de kit liso e solto. Shampoo e condicionador 48,90. Refil de hidratação reparadora, né? Shampoo e condicionador 37,50. É necessário pôr o código dos dois, ó. Aqui o código dos dois e aqui também o código dos dois. Aqui embaixo, se você quiser comprar separado, refil, condicionador e refil de máscara, 32,50. Del Corporal de... Compre mais, pague menos, né? Se comprar três unidades, é 20,90. Luna ou Sr. N. Aqui compra e receba, ó. Exclusivo do ciclo. Del Corporal de Cris Cachoque, né? Pra quem ama aí a fragrância de Cris Cachoque, compra completo e receba refil. E caiaque tradicional também, femininos, né? Compra e recebe refil por 47,90. Muito boa essa promoção, hein? Aqui nós temos o Rolon. Se compra 4,19,90. O novo Natura Homem, algodão e a mora vermelha de aboticaba. Aqui também nós temos lançamento, ó. O Natura Homem. Todas as fragrâncias, gente. Em Rolon. Ai, que lindo. 27,90, tá? Aqui é o Essence. Do lado de cá. E aqui tem todos eles, ó. O último é o Natura Homem. Nossa. Ai, Natura, tá arrasou dessa vez, hein? Aqui nós temos também desodorante em creme, né? Antitranspirante. Se comprar 3,21,80. A flagrância, noz, pecanha e cacau e flor de lis. O que mais? Protetores criança ou adulto, né? De 60,96,90. O óleo serve. Se comprar um, recebe outro. 105,90. Que é amêndoas doce. Aquela promoção maravilhosa, né? Compre dois aí, praticamente. Compre um, recebe outro. Dessa vez é compre um e vem mais um, tá? É promoção automática essa. Em Mamãe e Bebê, nós temos o conjunto Natura Mamãe e Bebê com frasqueira, 239,90. Vem a frasqueira, água de colônia, sabonete líquido, né? E lenço. Tá? Muito bom. Vende muito, né, gente? Aqui, o óleo de regestante, guia de massagem, 62,90. Hidratante sem fragrância e também sabonete líquido com promoção de Mamãe e Bebê. Na Turé, nós temos banho de chuva, 58,90. Nós temos refil VaptVupte 2 em 1, que é pra todos os tipos de cabelo. Ficou pra R$3,16,10. Aqui, Crê para Vê, né? Mostrando aqui, ó, kit organizador, que é o último lançamento, que eu vou te mostrar logo, logo. Aqui, mostrando, ó, presente e desejo de edição limitada, que é necessé sustentável. Gente, se eu não me engano, eu tenho essa necessé aqui, vou até procurar. R$49,90. Aqui, presentes, né? Muitos dos presentes vierem mães, namorados, luna, castanha, queridinhos. Aqui, as promoções do ciclo, né? Mostrando o Murumuru, Andiroba, Lúmina Novo, né? Refil, Foto Equilíbrio e o novo Natura Homem, que a gente vai conhecer logo, logo. E aqui, pra terminar, gente, a revista Humor Próprio, compre 2, pague 1. Gente, oportunidade imperdível para garantir sua fragrância favorita em dose dupla, com 50% de economia, tá? Fragrância adocicada, com notas florais para todas as ocasiões. E aqui terminamos a revista com mais um presente, dia dos pais, dia essencial. É isso, gente. Um beijo e a revista Onze tá maravilhosa também, hein? Vamos aguardar o tempo dela e a gente vai fazer o nosso negócio acontecer. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho